Música Olá, terça-feira, dia 2 de julho e o Estação Cultura está entrando no ar para falar de artes cênicas e música. Isso aí. E você confere também um bate-papo sobre o espetáculo teatral imersivo Raiz Amarga, por que esta noite é diferente de todas as outras. Tem também uma conversa sobre a peça Cassandra, do dramaturgo Sérgio Blanco. E quem está aqui no estúdio para fazer o som para a gente é o Flávio Adonis. Começamos o programa falando sobre a peça Raiz Amarga, por que esta noite é diferente de todas as outras. Neste espetáculo teatral imersivo, o público é convidado a vivenciar a experiência do ritual judaico do Pesach, dentro da caixa cênica transformada em sala de jantar. Mas quem está aqui para nos dar mais detalhes sobre essa montagem é o diretor Clóvis Massa e também a atriz Letícia Schwartz. Sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui no Estação. Olá, bem-vindos. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Contem para a gente um pouco dessa experiência, uma vivência diferente, não só para os atores, quanto para o público também, porque eles estão em cena. Como é que foi essa concepção, Clóvis? E dirigir um espetáculo que tem essa interação tão próxima com o público. Eu acho que, na verdade, tudo parte mesmo da Letícia, pelas memórias dela, da avó dela, enfim. E também das próprias memórias, que são memórias de Pesach, de jantares, de seder judaico, que ela viveu, que ela experienciou ao longo da sua vida. Então, a ideia de fazer esse espetáculo, podemos chamar assim, imersivo, que tem uma proximidade muito grande dos espectadores que ficam sentados em volta de uma mesa e que daí tem essa oportunidade de passar por essa experiência que é lidar com alguns símbolos, enfim, que fazem parte desse ritual, esse ritual. Mas nada é também assim, a gente pode dizer, solene. A questão é justamente trazer as memórias, trazer, na verdade, também, enfim, é feito com tudo, com muito carinho, muito cuidado, enfim. E de uma maneira que seja leve também. Então, tem essa oportunidade, eu acho, mesmo que sejam pessoas leigas, que não sejam da comunidade judaica, de ter acesso a essa experiência. A gente está vendo aí algumas fotos, não é, dessa sala de jantar. E como é para ti, Letícia, essa experiência de estar tão próxima do público? É uma experiência diferente, porque a gente... É uma relação de intimidade muito grande, com cada pessoa que está sentada ali. É como... Não deixa de ser teatro e, ao mesmo tempo, é um... Estar em família, na sala de jantar. Então, a gente está o tempo todo procurando essa medida, em que a gente não perde esse sentido de que, sim, estamos em cena, mas, ao mesmo tempo, traduzindo isso para uma coisa muito mais, acho que, mais sutil, né? Uma relação mais sutil com o espectador. Porque vocês conduzem a dramaturgia do espetáculo, mas tem essas participações. São momentos de improviso, as pessoas são convidadas, e sempre tem aquela dúvida, às vezes, do público, aquele receio de ser convidado a interagir e ficar tímido. Como é que vocês trabalham essa interação? Não, acho que tem um respeito muito grande, né, para começar. É claro que tem, em algum momento, assim, mesmo quem faz parte da comunidade judaica e tem canções, as pessoas aproveitam para cantar ali, em algum momento, né, enfim, canções que são bastante conhecidas, né, dessas pessoas. Mas há um cuidado, um respeito muito grande nesse sentido. Mesmo as pessoas que ficam muito próximas, né, enfim, das atrizes, a Letícia e a Arlete Cunha, não têm essa, digamos assim, esse constrangimento, né, enfim. E sim essa ideia de uma presença, né, da presença como testemunho. Tem muito a ver com testemunho. O testemunho da Letícia como, enfim, filha e neta de judeus, a avó dela, né, enfim, sobrevivente de campo de concentração. Então, ela traz um pouco dessas memórias e também tem o testemunho, também, dos espectadores vendo esses relatos, esses depoimentos e, ao mesmo tempo, essas histórias que são tão bonitas, né. Pois é, Letícia, conta um pouquinho para a gente sobre essas lembranças da tua avó. Que relatos te marcaram, assim, o que tu pode contar para a gente? Então, eu digo que, eu digo inclusive na peça, né, eu herdei os brincos, as memórias e os traumas. Então, sempre foi uma convivência, a gente teve uma convivência muito próxima, minha avó e eu. E todas as lembranças dela de guerra, de alguma maneira, permearam essa relação, mesmo que em nenhum momento elas tivessem sido narradas. Então, são coisas que eu sei e não sei de onde sei. Não sei de onde me chegam, né, porque não me lembro dela realmente me contar. Já, quando ela já era velha, enfim, ela participou de uma entrevista, gravou uma entrevista de cinco horas, aí sim, contando tudo, desde a infância, todo o período de guerra e toda a vinda para o Brasil, a reconstrução da família, a reconstrução da vida. E aí sim, eu pude assistir a isso. Lembro dela, depois da entrevista, sentada comigo no sofá, assim, dizendo... Eu sei que é duro de ouvir, e é muito duro de falar, mas eu precisava falar e tu precisa ouvir. Então, é um pouco isso que a gente também carrega para o espetáculo. Claro que é de uma maneira em que isso me percorre. Não é a maneira, necessariamente, como ela viveu aquilo, mas como isso me chegou. Porque tem toda essa sensibilidade para tratar a questão. Clóvis, como é que foi a relação? A gente mencionou, além da Letícia, que traz toda a vivência, também tem a presença em cena da Arlete Cunha. Como é que foi esse duo e o trio? Foi uma oportunidade. Eu nunca tinha trabalhado com a Arlete, mas uma grande admiração sempre tive com ela. E daí ela entrou num momento, num processo, que justamente precisava de um contraponto, precisava de alguém que realmente não tivesse essas memórias, não fosse, digamos assim, da comunidade judaica, até para fazer uma relação, digamos assim, de contraponto em relação a tudo que era exposto ali, conduzido ali. E é muito interessante, porque é muito peculiar, muito espirituosa a presença dela. E, ao mesmo tempo, eu acho que também traduz um sentimento nosso de não também delimitar ou restringir o que a gente fala em relação só à questão dos judeus. Ou seja, dos perseguidos, dos injustiçados, dos miseráveis, de tudo isso que sempre aconteceu, enfim, e continua acontecendo, enfim... Ela fala outros povos também. De outros povos. Então, acho que essa abertura é muito importante para a gente. Muito obrigada, diretor Clóvis Massa, Letícia Schwarz, atriz de Raiz da Marga. Peça aí que levou cinco açorianos, não é? Uma ótima oportunidade para quem se interessou. Então, aproveitar amanhã às sete da noite, lá no Teatro Oficina Olga Reverbel. Mais informações, ingressos também pelo site do Teatro São Pedro. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, sucesso. E agora vamos para a primeira apresentação musical do programa com o Flávio Adonis. Na quinta-feira, ele sobe ao palco do Espaço 373 com o seu quarteto. Daqui a pouco a gente conversa com ele. Vamos de som aqui no Estação Cultura. Por nós dois deixei a mim Tudo em nome do amor Vim parar Noutro lugar Que viver me reservou Será que ainda vou Além Até o todo de mim Também Hoje quero retomar O que nunca concluí Recompor Reconstruir Reaver o que perdi Será que ainda vou Além Até o todo de mim Também Eu vou Servir sobre essa mesa Para os amigos Que colhi O bem Que extraio da certeza Sente bem Sente bem Mais do que Viver Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Maravilha, daqui a pouco tem mais música aqui no Estação Cultura. Uma heroína de Troia transformada em uma mulher trans, sem identidade, endereço ou país fixo. Esse é o texto que o dramaturgo Sérgio Blanco escreveu a partir do mito antigo de Cassandra. E quem está aqui para nos dar mais detalhes da peça Cassandra, que inicia a temporada na sexta-feira no Estúdio Extravaganza, é a diretora Adriane Mótula e a atriz Estrela Jean. Olá, Estrela e Adriane, sejam bem-vindas ao Estação Cultura. Muito obrigada, muito obrigada. Conta para a gente então, Adriane, que mito de Cassandra é esse e como ele foi atualizado? O mito de Cassandra é. Cassandra é uma profetisa com o qual, não sei o que eu posso dizer, mas com o qual Apolo, Deus Apolo queria transar com ela. Ela não quis e ele deixou que ela continuasse profetizando, vendo o futuro, porém fez com que todas as pessoas não acreditassem mais nela. Então, é isso, ela vê o futuro, mas ninguém acredita no que ela prediz. Esse é o mito de Cassandra. E como foi, Estrela, incorporar Cassandra com toda essa responsabilidade? Para mim está sendo uma oportunidade gigantesca, esse convite da Companhia Extravaganza através da Adri, está sendo um momento muito bonito na construção dessa minha carreira, que ainda está por vir, inclusive, apesar de eu já fazer teatro há muito tempo, e está sendo um trabalho absurdamente desafiador para mim, dar vida a essa persona, a esse mito, que está deslocada no tempo como alguém que atravessou os tempos, e que não tem lar, não tem refúgio, e que através de uma ideia de... Perdão, estou um pouco sem voz, mas até o final de semana vai estar bom, hein, galera? Prometo, estou ótima. Quem não, com essa temperatura, esse clima difícil de lidar. Não tem frio tão complicado, mas estou seguindo. E a partir de uma ideia de fraternidade entre ela e suas outras irmãs travestis ao redor do mundo, se ajudam de maneira financeira, como suporte. Então, traz toda uma ideia dentro dessa nossa contemporaneidade, através desse mito. Mas ela se transforma também de uma outra figura nesse espaço em que a gente... Esqueci a palavra. Que a gente compartilha no mundo atual, sabe? Pois é, e falando em compartilhar, a gente falava agora há pouco com o pessoal aqui do Raiz Amarga sobre a importância do público. E em Cassandra, o público também é muito importante, não é? Como se dá essa interação? A nossa encenação, ela acontece num bar, num bar, num nightclub, que se chama Extravaganza Nightclub. Então, é um lugar com mesas, enfim, e o público vai ser recebido assim. E Cassandra transita e conversa com essas pessoas entre, entre, entre todos esses lugares. Então, fala um pouco dessa interação. Tem uma ideia de narrar a sua própria história, de se fazer entender, de ter esse desejo por conexão, por troca de afeto, de ser ouvida. Então, ela chega nesse bar, vendendo os cigarros, porque também é uma forma de ela conseguir algum dinheiro para poder comer, porque, como diz Cassandra, ela não ama dinheiro, mas ela precisa. Ela precisa de dinheiro para comer, para viver. Ela precisa de dinheiro, como todas as outras pessoas nesse planeta Terra. precisam de dinheiro, de alguma maneira. E, a partir desse contato, vai se desenvolvendo uma tentativa de conquista, de flerte, para que ela, de alguma maneira... Esse, é claro, obviamente, é o que eu imagino dela. De que ela, de alguma maneira, se sinta amada, se sinta pertencente, porque ela carrega consigo, inevitavelmente, também essas sensações de uma imigrante, de alguém que está em constante movimento, que não está geografizada, que eu poderia até dizer que está apátrida. Porque aquela Grécia da qual ela fazia parte, a Grécia que viveu a Guerra de Troia, que viveu todos aqueles assassinatos que uma guerra é capaz de fazer, ela não existe mais. Então, ela está nesse outro lugar, nesse constante desejo de retornar ao lar, de encontrar uma casa, de ter afeto, encontros, de uma maneira geral. E aquele momento no barco, aquelas pessoas acabam se transformando nisso, de alguma maneira. Porque ela, de qualquer forma, vive uma outra guerra. A violência urbana tem toda essa contextualização contemporânea. Adriana, acho que as pessoas também têm essa percepção. Não sei se vocês buscam também esse tipo de reflexão. Como é que foi? É uma loucura esse texto, porque a Cassandra está lá e está aqui também. Ela está lá no passado e está aqui no presente. Então, ela conta todas as suas histórias com aqueles deuses e heróis de guerra. E, ao mesmo tempo, conta a sua história presente também. Então, ela é as duas coisas. É isso que torna tão interessante. Esse é um texto mais conhecido do Sérgio Blanco, o mais traduzido em todos os lugares e, inclusive, o mais encenado. Então, é um prazer estar podendo fazê-lo agora. E foi uma descoberta também, não é, Estrela? Você começaste a acompanhar todo o trabalho do Sérgio Blanco para ver outros textos, outras dramaturgias. Estamos muito íntimos no Instagram, eu e o Sérgio Blanco. Trocamos mensagem agora de manhã. Aquela, não estou brincando. Não, não estou brincando. Pior que a missão é verdade. É muito interessante a maneira com que o Sérgio começa a articular essa quase que verborragia da Cassandra ao longo do texto, exatamente como uma memória que vai se invocando, misturando até um pouco de devaneio em alguns momentos. Porque isso também é algo que, de alguma maneira, eu percebo que atravessa um pouco essas identidades trans, de uma maneira geral. a imaginação acaba nos permitindo criar outros mundos possíveis. Porque, de alguma maneira, o mundo, as regras morais, a maneira com que o mundo nos trata, a violência que vivemos todos os dias, se não há um pouco de devaneio, de imaginar-se em outro lugar, fica muito mais pesado, fica muito mais carregado. E essas zonas de intersecção que eu vou percebendo que o Sérgio Blanco, ao longo do seu texto, vai invocando e misturando a Cassandra mítica com essa Cassandra personagem do mundo contemporâneo e da minha própria existência, de minhas irmãs travestis, desta outra sociedade com a qual eu compartilho conjuntamente com essa sociedade, que eu chamo de sociedade da ficção, de nós, artistas, de uma maneira geral, que encontramos nesse devaneio uma possibilidade de inventar outros mundos possíveis. Então, meio que vai interseccionando muitos lugares. Então, a atriz é a travesti, é essa pessoa de teatro que se organiza, é essa sonhadora que também tem os seus devaneios. Tudo isso meio que vai se misturando para dar forma para essa personagem que eu venho compondo ao longo desse processo. Ah, que bacana. E fica esse convite, então, para que o público possa conhecer ao vivo e tenha esse contato direto com a Cassandra. Muito obrigada, Adriane Mótola, diretora, Estrela Dinh, atriz do espetáculo Cassandra. Agora, sexta, sábado e domingo, às 8 horas da noite, no Estúdio Estravaganza, que fica na Rua Doutor Olinto de Oliveira, 68, está ali na tela, o endereço, ingressos pelo Simpla. E lembrando que todo mês de julho também tem sessão às sextas-feiras. Então, agora, sexta, sábado e domingo, e depois, todas as sextas de julho. Várias oportunidades aí de conferir. Exato. Tem também o Instagram do Estúdio Estravaganza para quem quiser acompanhar direitinho os horários e a agenda dos próximos dias. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. E a gente segue com música aqui no Estação Cultura. Agora a gente vai ouvir mais uma do Flávia Donis. Silêncio, mãos vazias sem palavras Insanos, os teus gestos quase nada Só estás quando te invento Não existes São tuas as canções e todas tristes Solstício, o dia vem e nunca parte Impede que a noite dobre o pano claro Verão que seca o desejo A ausência A ausência A rua cheia e eu não te acho Se tens guardado mais um segredo Tardio Inatingível Tão teu Um fardo Derrama em minhas mãos ainda Que tarde Acaricio Adeus Mas não o medo Mas não o medo Mas não o medo Solstício Solstício O dia vem e nunca parte Impede Que a noite dobre o pano claro Verão que seca o desejo A ausência A rua cheia e eu não te acho Se tens guardado mais um segredo Tardio Inatingível Tão teu Um fardo Derrama em minhas mãos ainda Que tarde Acaricio Adeus Mas não o medo Derrama em minhas mãos ainda Que tarde Acaricio Adeus Mas não o medo Mas não o medo Mas não o medo Ah, o medo não Olha só, tá bom demais, hein? E chegou a hora da gente conversar com o Flávio Adonis Ele se apresenta na próxima quinta-feira no Espaço 373 Hoje ele está aqui com o seu violão Mas na quinta o show é no formato quarteto, não é Flávio? Seja bem-vindo ao Estação Cultura Quem vai estar te acompanhando lá no 373? Boa tarde, obrigado pelo convite Estarão comigo lá no 373 quinta-feira Marcelo Corsetti, guitarra Luc Faro, bateria E Miguel Terreira, no contrabaixo Ultimaço Ultimaço Pra gente fazer um som lá Pois é, como é que tu pensaste esse repertório aí Acompanhado desses três super talentos, né? Vai ser um quarteto de peso mesmo É, então, eu tenho um privilégio, dá pra chamar assim, né? Que eu conheço muitos músicos, muitos amigos E a gente circula nesse meio Eu andei um tempo afastado, né? Fiz um show que foi muito lindo A convite lá da Sala Jazz de Aldo Flá Que agora no final de abril Fiz com uma formação mais soft, piano e sax, né? E aquilo me acendeu a vontade de fazer uma coisa a mais Eu venho do rock'n'roll Depois, MPB Mas tem uma base aí que é mais pesada E esses caras são grandes músicos, né? Então a gente juntou É parte do meu repertório Que está nos meus discos E a gente deu uma roupa mais fresca pra ele, assim, né? E esse repertório tem parcerias, não é? Tem parcerias, várias parcerias Eu toquei aqui duas canções com letra da Né Kayala Compositora, cantora, enfim, tem vários discos Tem parcerias com a Mônica Tomasi no show também E eu sempre trabalhei muito com parceiras Uma coisa interessante até Nunca foi premeditado, assim, mas as coisas foram aparecendo E está aí E você tem trabalhado bastante também com produção musical, não é? Você estava um pouco afastado aí dos palcos Mas tem esse outro lado da tua carreira Como tem sido essa parte do teu trabalho? É, então, o envolvimento com estúdio, né? Com produção No período da pandemia, inclusive, eu fiz algumas coisas com a Neca Trabalhos dela Que estão nos extremings aí, né? A gente faz a parte de produção Grava, mixa, enfim, e manda pro ar, né? Bastante coisa Tu tens, comentaste, né? Que o repertório traz canções dos teus trabalhos, né? Você tem quatro álbuns Já tem algum outro trabalho em vista? Como é que tu está trabalhando a tua carreira, a tua criação no momento? Pois é Tem coisas novas, né? Que ainda estão em fase de maturação, assim, né? E uma mudança um pouco de temática também, né? A gente vai amadurecendo, né? Inevitavelmente, a gente vai vendo as coisas de outra forma Ou vai focando mais ou desfocando mais Depende do tema, né? Mas é, nesse sentido, eu acho que é desfocando mais da coisa Da intimidade, né? Da pessoa que fala de um sentimento de amor, enfim E olhando um pouco mais pro que está acontecendo, né? Porque está acontecendo um monte de coisa ruim, né? Com o planeta, com as pessoas, enfim E a gente não... É difícil ficar alheio a isso, né? Então, se um novo trabalho vier, ele vai ter um pouco desse olhar, assim Isso vai estar contido também, né? Está ótimo, Flávia Adonis, muito obrigada pela presença aqui Obrigada a vocês e todas quinta-feira lá no Espaço 373 Isso mesmo, vou forçar aqui o convite para quinta-feira a partir das 9 horas da noite No 373, que fica na Comendador Coruja 373 E os ingressos pelo Simpla está na tela E também para quem quer acompanhar mais da carreira do Flávio E do trabalho dele, pelo perfil do Instagram Arroba Flávio Adonis Obrigada, Flávio Obrigada, a gente vai encerrando a estação desta terça-feira Só não esquece que às 10 da noite tem a representação deste programa Mas você também pode conferir este e outros programas na página da TVA no YouTube E vamos com mais uma música do Flávio Adonis Para fechar a estação de hoje Tchau, tchau, até amanhã Por onde terei andado Lugares sem cheiro, sem cor E quantos anos passaram Assim que o outono se for Os beijos bons deixam o gosto Gravado em nossa memória Se o vento bate no rosto Preciso te agasalhar Faz frio o café Essa cidade se ilumina pra eu te ver Chorei Dormi Sonho que bebo um cappuccino com você Faz frio o café Faz frio o café Essa cidade se ilumina pra eu te ver Chorei Dormi Acordo e sinto em minha boca O gosto de você Os beijos são de chocolate Derretem na nossa boca Precisam ser como a arte Verdade em qualquer lugar Os beijos bons deixam o gosto Gravado em nossa memória Se o vento bate no rosto Preciso te agasalhar Preciso te agasalhar Essa cidade se agasalhar Essa cidade se ilumina pra eu te ver Chorei Dormi Acordo e sinto em minha boca O gosto de você